Música A Ilha dos Marinheiros é considerada um patrimônio do município de Rio Grande, por conservar a cultura herdada dos imigrantes que se estabeleceram na região. E isso se expressa também na culinária, como é o caso do bilharaco, um bolinho frito à base de abóbora. Confira como preparar essa receita tradicional da região. Música Eu estou aqui na Ilha dos Marinheiros, no município de Rio Grande, com a Elisabete, que trabalha há 17 anos como merendeira na escola Silvia Xavier. A Elisabete é nascida e criada na Ilha dos Marinheiros, né Elisabete? Sim, sou nascida e criada na Ilha dos Marinheiros, 56 anos. Música E essa localidade é recheada de aspectos próprios culturais, né, traços importantes da história. E eu queria que tu me contasse um pouco sobre o Terno de Reis. Como é que é essa cultura? O que o pessoal de casa precisa saber? É, desde criança, que eu ando com a minha família, o meu pai, o meu irmão, eram, cantavam os Ternos de Reis. E a gente ia, né, quando a gente chegava nas casas das pessoas, cantavam na porta, aí quando ele pediu pra abrir a porta, as pessoas abriam a porta e virava baile já ali dentro da sala. E aí se chegasse outro Terno de Reis na porta, aquele de dentro da sala seria encerrado. Aí o que tava dentro da sala cantava pro de fora, na rua, né, e aí um cantava verso pro outro. E aí aquele seria encerrado, aquele que tá dentro da sala, e dali pra frente ele não poderia sair mais cantando, só o que tava na rua. Então é uma tradição da localidade que envolve música, poesia e que toda a celebração aos Santos era feita. É, era dia 17, é São Manuel, não, dia 13, é São Antônio, dia 17, São Manuel, dia 24, São João e 29, São Pedro. Então aí é todas as datas marcadas que já todo mundo sabia, né, saía mulher, saía homem, saía criança, tudo no Terno. Toda madrugada saía cantando. E como todo mundo sempre gosta de comer, né, também a comida é um traço relevante, essa cultura, essa tradição também teve reflexo na culinária. Saía os bilharacos que a gente trata. Todas essas datas a gente teria sempre uma travessa de bilharacos esperando eles, que eles adoravam, né. Bilharaco é um bolinho frito e doce. É uma tradicional receita portuguesa com origem na cidade de Aveiro, região central do país. O prato também é conhecido como bilhareco, sonho de abóbora e filhoses. Na ilha dos marinheiros, maior e mais fértil da Lagoa dos Patos, a iguaria chegou com os imigrantes portugueses. E é preservada até hoje pelos moradores, sendo degustada em eventos especiais. Então, vamos aos ingredientes do bilharaco. Elisabeth, quais são os ingredientes? É um quilo de abóbora, um copo e meio de açúcar e um copo e meio de farinha. Em cima a gente bota a açúcar e a canelinha em cima, polvilha por cima. E existe o bilharaco salgado? Tem a possibilidade de fazer com sal ou aí já foge completamente da tradição? Olha, esse aí nós nunca fizemos. Pode alguma pessoa fazer, né? Mas a gente nunca fez. Só doce. Então, vamos ao passo a passo? Vamos. Então, aqui tá a abóbora cozida. Vou botar um copo e meio de açúcar. Vamos amassar aqui o açúcar. Então, mistura um quilo de abóbora cozida, um copo e meio de açúcar até ficar bem homogêneo dentro de fora. Isso, isso. Às vezes precisa até de mais farinha, porque tem abóbora... A minha abóbora é menina. Eu sempre costumo fazer abóbora menina, de doce, né? Quanto mais vermelhinha, melhor. E aí, mas tem abóbora que ela destila muita água. Até quando bota o açúcar, ó, ela destila água. Então, a gente precisa mais um pouquinho de farinha. Aqui eu vou botar um copo e meio de farinha. Tá. Pra ver que a massa já fica... A massa já tá boa. Bom, e agora que os ingredientes estão misturados, a massa tá pronta, qual é o próximo passo, dona Elisabeth? Bom, tem que botar o óleo, o óleo que eles levante pra cima, que eles boem. E eu costumo botar duas colherzinhas, antes de acender o fogo, eu costumo botar álcool dela, que é pra não chupar a banha. Chegou a hora de fritar o bilharaco. Sim, vamos lá. Todas as vezes que a gente botar um bolinho dentro de coisa, eu costumo amolhar a colher no óleo, pra não pegar na colher. Ah, sim. Então, a senhora leva uma medida de bolinho até a frigideira, molha a colher no óleo e retorna. Isso. Sim. E rende aproximadamente uma forma, cerca de 20 bolinhos? Ah, e às vezes dá até mais. Sim, depende do tamanho, né? Isso, depende. E não há necessidade de ovo, de fermento, pra que o bolinho cresça? Assim já tá suficiente. Olha, eu não acostumo botar, nunca botei. Só o açúcar e a farinha. A abóbora é tradicional da agricultura familiar, né? A maioria dos agricultores familiares, produtores rurais, tem uma produção de abóbora. Então, é uma receita viável e que também valoriza não só a cultura da Ilha dos Marinheiros, mas também representa aí uma marca da agricultura familiar. Ah, é. Todo mundo planta essa abóbora aí pra fazer doce mesmo. Tem gente que vende até na feira, ou doce, né? Da abóbora, faz e vende na feira. Um quilo de abóbora rende bastante, né? Pelo que a gente tá vendo aqui. Dá, dá bastante. Dá uma travessa, né? Agora vai a canela com açúcar, por cima, ó. Agora é a tão esperada hora de experimentar o bilharaco e ter a oportunidade de conhecer, ainda mais, né? Conhecer na prática a cultura da localidade da Ilha dos Marinheiros. Elizabeth, posso provar? Sim, pode provar. Com licença. Muito bom. Muito bom. Não é só o cheiro que tá delicioso, o gosto também. E quero agradecer, Elizabeth, pela oportunidade, né, de conhecer mais a Ilha dos Marinheiros, por ter nos recebido tão bem. E revelar esse segredo aqui da comunidade a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada. Agradeço também vocês por terem vindo. Vem buscar minha receita na Ilha dos Marinheiros. E é isso aí, pessoal. Experimentem o bilharaco porque vale a pena. Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço tv.emater.che.br. E se quiser mandar um recado pra gente, anote aí o endereço. O endereço é rio-grande-rural, caixa postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.che.br. Nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.